Vou demonstrar aqui como utilizar o Google Maps do Street View para quem não está acostumado. É só entrar no sistema de mapas, digitar o endereço. E no momento que você digita o endereço, você pode pegar esse bonequinho aqui, você arrasta para onde você quer. Nesse momento que você arrastou, ele vai carregar o Street View e você vai conseguir ter acesso às imagens. Hoje está oficialmente liberado, você já tem acesso a imagens do Street View em todo o Brasil. É isso. Bom uso, pessoal.